olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos e nesse vídeo vou é entrar pela primeira vez em um jogo táxi 2 táxi do game tá me desculpe a nubeza aí porque eu nunca vi o jogo essa é a primeira vez que estou executando ele já tô gravando tá uma telinha de download não de loading aqui já roda uns anúncios mas faz parte quem quer de graça tem que suportar os anúncios mas cadê o lugar que fecha aqui quando aparece o anúncio não parece o lugar de fechada aí é complicado ah tá tem que apertar no Czinho ali e a 1550 e aí e iniciar motor tá Acho que eu escolhi o Errado, acho que a flechinha é bem melhor Já começamos bem O ponto que eu tenho que ir Esquerda ou direita Meu Deus Cara, eu tenho que mudar isso aqui Deixa eu ver se consigo mudar Tem dinheiro no meio do caminho? Tem, sim senhor O problema que eu estou escolhendo O controle errado aqui Vou atropelar muito a pedestre Meu Deus Cara, o controle desse jeito Que é muito ruim Aqui tem uma buzina Olha que legal que eu descobri Pessoal, se você virar o volante E soltar, ele fica reto Dessa parte eu gostei Uma parada aqui Tá filha, entra Ah tá Beleza, agora pra onde que eu tenho que ir De pé signo lost Boa 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 Engraçado, não consigo descobrir aqui por que que ele só está em 60 Kč. Será que eu tenho que mudar de marcha? Não, ele está dizendo que... Ah não, tá. Parece naquele simulador quando eu fui fazer a minha carteira de motorista. Esquete que é a esquete melhor que o sumador dele. Vamos lá. Merda. 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 ali na pista, mano. O que você não foi ele a pegar? Olha o camaro amarelo, mano. Ai, de camaro, de camaro, de camaro, ela não vai. Eu tenho que pegar a manha disso aqui, velho. Furei isso na vermelha? Não, não. Passei destino aqui.